E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho com vocês o melhor componente curricular, que é a língua portuguesa. Estou aqui nos estúdios da TVE com a camisetinha do projeto, sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho, uso óculos e chegamos hoje, então, na nossa 27ª aula, nossa aula de número 27. E ela tem como conteúdo, como assunto que a gente vai falar, bagagem cultural, como adquirir. Antes de começar a aula propriamente dita, aqui no cantinho vocês já sabem, vocês têm acesso ao meu Instagram pessoal, ao meu e-mail educar, e aqui vocês conseguem, então, entrar em contato comigo, mandar as dúvidas, conversar sobre as aulas, marcar nos stories, para que eu possa acompanhar essa caminhada de vocês no projeto. Parece estranho falar sobre bagagem cultural, né? Gente, poxa, professora, o que isso tem a ver com português? Calma, a gente vai fazer os links. Na nossa aula 26, a gente falou sobre o nosso internetês, né? A gente falou aí sobre as mudanças que a internet está trazendo aí para a nossa linguagem, como a gente está se comunicando de maneira diferente, as coisas que a gente inseriu aí na nossa linguagem, e eu dei aí algumas dicas para vocês, de alguns influenciadores que vocês podem seguir para acompanhar. Quando eu estava montando essa aula, eu pensei assim, nossa, olha que bacana. A gente fala sobre bagagem cultural, as questões do Enem trazem bagagem cultural, mas a gente nunca falou especificamente sobre isso. E daí eu resolvi, então, trazer para a nossa aula esse conteúdo. E eu já vou começar com vocês com uma questão. Hoje eu estou bem malvada, né? Vamos falar aí, já vamos começar com uma questão. O que nos diz a questão? Ela tem um texto que tem o título. Revolução Digital cria a era do leitor sujeito. Foi-se uma vez um leitor. Com a revolução digital, quem lê passa a ter voz no processo de leitura. Até outro dia, as críticas literárias eram exclusividade de um grupo fechado. Assim como em tantas outras épocas. Agora temos grupos que conversam, trocam, se manifestam em tempo real. Recomendam ou desaprovam. Trocam ideias com os autores, participam ativamente da construção de obras literárias coletivas. Isso é um jeito novo de pensar a escrita, de construir memória e o próprio conhecimento. Analisa uma professora da PUC de Minas Gerais. A secretária Fabiana Araújo, 32 anos, é uma leitora sujeito. Como Daniela chama esses novos atores do universo da leitora. Leitor assídua desde o final da adolescência, quando foi seduzida pela série Harry Potter. Só neste ano, já leu mais de 30 títulos. Suas leituras não costumam terminar quando fecha um livro. Mariana escreve resenhas de títulos como Estilhaça-me, romance fantástico na linha de crepúsculo. Publicadas em um blog, com o qual foi convidada a colaborar. Escrever sobre um livro é uma forma de relê-lo. E conversar, pessoal ou virtualmente com outros leitores, também defende. É um texto tirado de um jornal. Em maio de 2012, foi publicado. O que nos pede a questão? As sequências textuais, até outro dia e agora, auxiliam a progressão temática do texto. Pois, delimitam. Lembrando aqui que progressão temática já foi assunto das nossas aulas. A gente já falou um pouquinho sobre elas nas aulas que a gente fala de coesão e coerência. Vocês podem retomar para relembrar, caso vocês não lembrem. Então, a gente tem ali duas sequências. Até outro dia e agora. E a gente quer entender por que elas auxiliam na progressão temática. O que elas delimitam? Letra A. O perfil social dos envolvidos na revolução digital. Esse até outro dia agora fala de perfil social das pessoas. Letra B. O limite etário dos promotores da revolução digital. Está falando sobre a idade? Letra C. Os períodos pré e pós revolução digital. Letra D. A urgência e a rapidez da revolução digital. Ou letra E. O alcance territorial da leitura digital. Território. Será que outro dia e agora são expressões que dão ideia de território? Aqui a nossa resposta correta é a letra C. Os períodos pré e pós evolução digital. Mas, professora, por que você trouxe isso? Que é uma questão até bem linguística, de gramática. Para falar sobre bagagem cultural. Eu vou voltar aqui no texto para vocês entenderem. Aqui a gente tem Harry Potter, Crepúsculo e a questão da revolução digital como um todo. Então, são conceitos, são textos, são leituras que a gente precisa ter como bagagem. Para poder entender melhor o que nos pede essa questão. Então, eu começo agora oficialmente perguntando para vocês. É possível a gente aprender fora do nosso ambiente escolar? E aqui, eu peço que vocês foquem em mim, prestem atenção. Que quando a gente está falando dessas aulas do pré-ENEM, apesar de não estar dentro de uma escola, sentados em uma cadeira, olhando para um quadro, a gente está em um ambiente escolar. A gente está em uma TV educativa, a TVE, e a gente está dando uma aula. Ainda é um ambiente escolar. Mas eu pergunto, de novo, é possível, fora disso daqui que a gente está fazendo, ou fora da escola em si, fora das nossas videoaulas, ou fora do nosso ambiente tradicional, é possível adquirir conhecimento? É possível a gente aprender coisas que não sejam através disso? E a nossa aula de hoje é para responder essa pergunta. Daí, eu começo com vocês falando sobre as nossas múltiplas inteligências. Porque a gente tem diferentes maneiras de aprender as coisas. Às vezes, na escola, a gente valoriza muito quem sabe fazer conta, ou quem sabe escrever bem. Mas a gente tem aqui várias inteligências diferentes. E eu vou puxar a imagem um pouquinho mais perto para a gente falar sobre cada uma delas. Volta. A primeira delas é a inteligência espacial. Aquela que nos permite perceber o mundo tridimensionalmente. Ela está ali ligada aos conceitos da geografia, ao espaço que a gente ocupa. A inteligência naturalista. Compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. Ela está ligada aos conceitos da biologia. A inteligência musical. Diferenciar os sons, os ritmos, os tons e os timbres. Então, aqui tudo que está ligado àqueles conhecimentos de música. Depois, a inteligência lógico-matemática. Que ela tem relação com a matemática. Quantificar dados, avaliar hipóteses, constelações lógicas. A inteligência existencial. Sobre questionar o sentido da vida e a da morte. Ali a gente pode, de repente, fazer uma relação, talvez, com a filosofia. Sobre esses questionamentos filosóficos. Depois, a inteligência interpessoal. Que tem relação com entender os sentimentos, as motivações das pessoas. Colocando-se no lugar delas. E aí temos a psicologia e a própria sociologia. Como uma análise da sociedade. Depois, a inteligência intrapessoal. Entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. E aí sim mais a psicologia mesmo. A inteligência corporal sinestésico. Que tem relação com coordenar mente e corpo. E daí a gente vai para as áreas da arte e da educação física. E eu deixei, por fim, a nossa inteligência linguística. Que tem a ver com lidar criativamente com as palavras e os símbolos. Então, aqui a gente tem exemplos. Dos tipos diferentes de inteligência que a gente tem. E a gente pode, fora da sala de aula, explorar cada um deles. E trazer conhecimento para cada um desses tipos de inteligência. Todos nós temos algum que a gente se destaca. E às vezes a escola faz a gente achar que a gente é meio burro. Mas todos nós temos algum tipo de inteligência. Onde a gente se dá melhor. Alguns de nós nos destacamos em mais de um tipo de inteligência. Mas todos nós temos acesso a todos esses conhecimentos. Em coisas que estão no nosso dia a dia. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos disso. Primeiro, eu quero fazer para vocês uma definição do que é essa bagagem cultural. Quando a gente está falando aqui em bagagem cultural. Não é uma mala que a gente organiza para fazer uma viagem, por exemplo. Onde a gente coloca ali roupa, sapato. Não é isso. Mas é, metaforicamente falando, uma mala também. É um espaço aí na nossa mente. Onde a gente guarda coisas. E o que são essas coisas? A bagagem cultural nada mais é do que uma reunião de todo o conhecimento que adquirimos da nossa vida. E essa reunião vai ser oriunda das informações que a gente tem acesso. A origem dessas informações é ampla. Livros, filmes, conversas com outras pessoas. Experiências de vida e da nossa educação. Presta atenção. Educação aqui está no finalzinho. Está vendo? Às vezes a escola faz a gente achar que a gente só aprende sentadinho na cadeira. E a minha aula de hoje é para desconstruir um pouco essa ideia. Livros, filmes, músicas, séries, vídeos que a gente assiste. Tudo isso pode nos dar conhecimento. E hoje eu vou trazer para vocês... Essa aula me lembra muito a professora Kátia, que foi nossa professora de matemática nos dois últimos anos. Porque ela sempre trazia alguma dica para vocês. De algum filme bacana, que explorava as relações lógicas para vocês ficarem mais afiados à matemática. E eu me inspirei na proficatia e trouxe para vocês várias dicas. De filmes, de séries, de livros, de música, de internet. Para a gente circular nesse meio. Vamos começar? Hoje, então, a minha proposta é aumentar a nossa bagagem cultural. Trazer para vocês aí um pouco de conhecimento de mundo. Para que quando a questão do Enem fale sobre alguma coisa, você já tenha um conhecimento prévio sobre isso. Para que quando vocês forem construir uma redação, vocês tenham um repertório para colocar nessa redação. Vocês tenham um conhecimento para colocar aí nessa redação. Para que essa bagagem cultural enriqueça vocês como pessoas, primeiramente, e também como estudantes. E eu, como alguém das linguagens, não poderia começar as nossas indicações por outro caminho que não fosse os nossos livros. A gente vai começar o nosso repertório cultural falando de algumas indicações de livros. E eu lembrei de um livro que eu li lá na faculdade. Lembrando de uma coisa anteriormente. Eu não trouxe aqui coisas muito complexas de ler. A minha intenção aqui não foi trazer textos que fossem muito difíceis. Ou que fossem aquela coisa que parece que a gente está falando de pessoas muito nerds, muito cultas. Eu trouxe coisas que são acessíveis para vocês. São coisas que a linguagem não é muito difícil. Não são textos muito antigos. São coisas bem recentes para provar para vocês que o conhecimento está aí, acessível. A primeira indicação que eu trouxe é um livro da Isabel Allende que se chama A Casa dos Espíritos. E eu trouxe essa indicação por quê? A Isabel Allende é famosa, ela é conhecida como uma escritora que trabalha história dentro das histórias. As histórias que ela traz nos romances sempre tem um fundo histórico. Ela traz acontecimentos históricos dentro dos romances dela. E esse livro, especificamente, A Casa dos Espíritos, vai trazer como cenário, como pano de fundo a ditadura no Chile. A gente sabe que o Brasil passou por um processo de ditadura e outros países também passaram. Infelizmente, alguns países ainda hoje vivem em processos de ditadura. E nesse livro, a gente tem dentro da história que se passa dos personagens, esse fundo histórico da ditadura. Então, ler Isabel Allende vai trazer para vocês conhecimentos sobre esse momento histórico que pode, de repente, cair em alguma questão de história, de geografia, ou até dentro da própria literatura. Depois. Eu tentei trazer um livro só, mas eu não consegui separar só um para vocês. Eu trouxe aqui três indicações sobre esse conceito. A menina que roubava livros. O Menino do Pijama Listrado e o Diário de Anne Frank. Vocês provavelmente ouviram falar desses três livros. É impossível que, ao menos um deles, vocês não tenham ouvido falar. São livros que vão trazer o cenário de pano de fundo dessa história sobre a Segunda Guerra Mundial e também sobre as questões relativas ao nazismo. Então, aqui a gente tem muita história. A gente tem uma bagagem pesada de história em histórias que são bacanas de se ler. Tristes? Sim, tristes. Porque foi uma época triste da nossa história. Mas tem aí bastante coisa legal. Jorge Amado quis trazer uma literatura brasileira. Poxa, por que Jorge Amado, professora? O que tem a ver com relação histórica? Capitães da Areia é um livro, para mim, junto com o Dom Casmurro, são os meus dois livros preferidos da literatura brasileira. E o Capitães da Areia vai falar sobre a época onde a gente teve o surto de varíola no Brasil. E eu trouxe esse livro porque a gente está passando, neste momento, por um surto de varíola dos macacos. E a gente pode fazer esse panorama histórico do que acontece nesse livro com o que está acontecendo agora. E, de repente, estou dando um chute aí, pode até ser que a gente tenha alguma questão no Enem que puxe esse contexto histórico de Capitães da Areia para falar sobre as questões que estão acontecendo aí hoje. Então, é uma boa indicação para vocês de leitura e também é um livro fantástico. Vamos sair dos livros? Vamos para filmes e séries? Eu sei que vocês assistem. Aqui a gente tem várias redes para assistir filmes. A mais conhecida talvez seja a Netflix, dentre todas elas. Mas aqui a gente tem diversos sites onde a gente pode acessar filmes e séries. E, dentro desses sites, a gente tem muitos filmes que também trazem questões de conhecimento e muitas séries que trazem conhecimento. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro deles pode parecer bobo, eu sei, mas o Titanic. Eu trouxe um filme que talvez alguns de vocês que são meio novinhos não assistiram ainda. Mas ele é um filme que retrata uma história real que aconteceu lá em 1914, 1912. Não tenho certeza do ano. Mas é a história desse primeiro grande navio que vai afundar. Tudo bem, o romance ali é inventado. Mas a história do barco é real. Inclusive, a gente tem no Brasil pessoas que estão aqui hoje vivendo que são descendentes de pessoas que sobreviveram ao Titanic. Ou pessoas que estavam ali nos resgates do Titanic. Então, é interessante como conceito histórico conhecer a história desse barco, dessa grande navegação. E aí o filme é uma indicação bacana para vocês saberem o que aconteceu. Depois, eu trago aí uma série que eu gosto muito, que é o Vikings. Que é uma série histórica que vai falar exatamente sobre essa época dos vikings na Europa. E ela vai, apesar de trazer personagens fictícios baseados em personagens reais, ela vai nos falar e nos mostrar como eram as coisas nessa época e como foram as invasões vikings e como os países se organizaram para combater essas invasões e todo o contexto histórico que aconteceu. Eu sou apaixonada por essa série. Eu acho ela muito bacana como indicação. Quando eu lembrei de Vikings, eu lembrei de uma outra série que é O Último Reino. Que é baseada nos livros das Crônicas Saxônicas. E O Último Reino vai falar exatamente sobre a questão da unificação da Inglaterra como uma rede, como um país, como um contexto de como eles foram adquirindo espaços, invadindo territórios e unificando aquilo que hoje a gente conhece como Inglaterra. E aqui se fala sobre o rei Alfredo, que é um personagem de fundo que vai organizar e vai ser o primeiro rei nessa organização da Inglaterra. Trouxe também duas séries médicas que eu gosto muito. Dr. House, que foi a primeira série que eu assisti, inclusive, e o The Good Doctor, que vão trazer para vocês conhecimentos biológicos, conhecimentos científicos, que vocês aprendem muita coisa com relação à medicina, biologia, corpo humano, à prevenção de doenças, à vacinação. E, além disso, o The Good Doctor tem a questão do rapaz, o doutor, ser autista. Então, também as questões de a gente olhar para as pessoas, ter esse olhar de acessibilidade e de validação dos conhecimentos. Não olhar para as pessoas que têm algum tipo de deficiência como pessoas incapazes. Ela mostra como vencer os desafios e como algumas pessoas podem, mesmo apesar das suas dificuldades, vencer os desafios. Então, são duas séries que trazem conhecimentos científicos, biológicos e também a questão humanitária, que é bem bacana. Vamos para algumas músicas e cantores? Trouxe aqui Chico Buarque e Caetano Veloso. Dei algumas indicações aqui de músicas para vocês. Aqui no cantinho vocês encontram Apesar de Você, Cálice e Acorda, Amor do Chico. É proibido, proibir e Alegria, Alegria do Caetano Veloso, que são músicas da época da ditadura no Brasil. Então, através das músicas, vocês podem ter acesso a esse conhecimento histórico e ao que, de fato, nos aconteceu. Depois, eu lembrei da música do César MC, Canção Infantil, que se vocês não conhecem, corre lá e escuta. Escuta no Spotify, no YouTube, mas escuta. Porque é uma música fantástica que faz uma analogia com os nossos contos de fábulas, contos de fadas, desculpa, com as fábulas. E a música traz essas histórias para a nossa realidade das comunidades no Brasil. É fantástica. A construção linguística é primordial e é excelente. É uma indicação que eu dou com muito carinho. Lembrei da Pitty. Trouxe a música Lado de Lá, que é uma música que fala sobre uma situação de suicídio de um moço da banda dela. E ela faz uma analogia à morte com a questão da mitologia egípcia, sobre esse barco que buscava os mortos. E aqui no cantinho, eu deixei um QR Code para vocês, que vai levar vocês para um site onde tem 12 análises de 12 músicas da Pitty, que vai fazer essa relação com o contexto dessas músicas. e a que elas referem, porque elas fazem relação com livros, com mitologia. Então, tem uma análise muito bacana aqui e eu trouxe aí de indicação para vocês. Vamos lá para o nosso YouTube? Tem muita coisa bacana que a gente pode olhar lá. Trouxe também algumas indicações. Primeira delas, o canal Manual do Mundo, onde aquele rapaz simpático ali do canto faz experimentos científicos. e ele explica o porquê que eles acontecem. Então, ali vocês aprendem sobre ciência, alguma coisa sobre biologia, sobre química, sobre física, através de brincadeiras. Então, aqui é muito bacana. O material dele é muito fantástico. Eu sou apaixonada por esse canal. Depois, pode parecer besteira. Vocês podem rir de mim. Felipe Neto. Por que, Felipe Neto? Tem um horror de curiosidades que a gente aprende nos vídeos dele. Sobre animais, sobre situações sociais. Então, assim, tem um horror sobre experimentos. Tem muita coisa de brincadeira? Tem. Gosto, inclusive. Mas tem muita coisa bacana que ele fala. Eu já tive conversas que eu trouxe alguns conhecimentos e as pessoas olharam para mim. Como é que você sabe disso? Assisti lá no canal do Felipe Neto. Então, assim, é um canal que eu recomendo vocês, assim como o Manual do Mundo, acompanhar. Tempero Drag. Aonde a nossa querida Rita, a dona Ritinha, vai falar sobre questões mais filosóficas, mais sociais e também linguísticas. Porque ela é professora de letras. Então, aqui é um canal para a gente fazer essas análises mais sociais e filosóficas. E ela faz isso de uma maneira impecável. Então, é um canal que eu recomendo muito para vocês. E, por fim, para finalizar, eu trouxe também mais algumas indicações do nosso TikTok, que eu acompanho bastante, como vocês veem. A primeira delas é do Figueiredo. E esse rapaz, se vocês olharem as fotos dele aqui, ele é um menino, gente. Ele é um menino que está no ensino médio. Ele tem 17 anos e ele fala sobre biologia. e ele é fantástico, porque ele tem um conhecimento absurdo de biologia. Então, aqui, através do QR Code, vocês chegam no TikTok dele. É um rapaz que eu indico muito. Ele é muito bacana. Esse aqui, o Notprimac, também é um menino. Vocês podem ver aqui pelas fotos. Ele é um rapaz novinho. e ele fala sobre física. Ele tem muito conhecimento. Então, eu já aprendi horrores de coisas acompanhando ele. Vocês têm ali o QR Code também para chegar no perfil dele. A nossa penúltima indicação aqui, se eu não estou enganada, é o Eder. O Eder faz análise de filmes, séries e livros. Então, bagagem cultural de sobra para vocês. Se vocês focarem aqui no QR Code, vocês vão ter acesso ao perfil dele. E, por fim, aqui, a gente tem o nosso Almanac SOS, que ele testa experimentos para ver se eles funcionam. E ele explica o porquê que os experimentos funcionam ou não. Então, ele traz ali também bastante conhecimento. Para que serve tudo isso? Para aumentar a bagagem cultural de vocês. Eu espero ter colaborado. Espero que vocês gostem dessas indicações. Acompanhem essas pessoas e partiu passar.